E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Selic que é mantida em 13,75 e essa briga aqui entre Lula e Banco Central que segue muito forte, nós vamos falar também do Fed que aumentou a taxa de juros americanos em 0,25 ali dentro do esperado, é um jogo de xadrez que está acontecendo lá e vamos falar rapidamente aqui também do Ibovespa, comparando aqui principalmente o índice de ações financeiras com as elétricas aqui, o que eu vejo para esses dois setores? Já deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? E aqui no Brasil a Selic foi mantida em 13,75, sem surpresas, mas o grande problema aqui é a briga entre Banco Central e Lula, isso aqui ainda deixa no radar ali um fundinho de um risco que possa haver uma intervenção, já que o Lula segue brigando fortemente aqui com o Campus Neto e o Banco Central e na melhor das hipóteses quando o Campus Neto for sair provavelmente daqui a dois anos, a indicação do Lula vai ser um nome muito ruim, caso a economia já não esteja ajustada até lá, vai dar dor de cabeça para o mercado, hein? Bom, então a taxa de juros mantida em 13,75, o Lula falta a falar que 13,75 é irresponsabilidade e o Banco Central não tem compromisso com o emprego, como se a inflação fosse algo que no longo prazo fosse ser benéfica para o emprego, é pior ainda, né? E agora Lula se supera nas bobagens dizendo que livros de economia estão superados, é um absurdo, né? Eu acho que a Dilma deve ter estocado vento na cabeça dele, só pode. Cara, como é que pode? O Campus Neto e vários outros economistas passam anos estudando, depois eles passam ali na prática da profissão e aí o Lula vem do nada, de onde ele saiu, né? E fala que teto de gastos é bobagem e que livros de economia estão superados, né? Daqui a pouco ele vai falar que faculdade é farsa, que nem esses pessoal aí, que essa molecada aí que fica rico no YouTube e depois fala que todo mundo saiu da faculdade que eu acho um absurdo, né? Mas enfim, olha o nível de coisa que ele está falando, livros de economia estão superados, esse é o nosso presidente, né? Tudo isso para reforçar a tese dele do furo do teto de gastos, né? Então ele está muito preocupado com a questão da saúde, que deveria ficar fora do teto de gastos, né? Não deveria ser considerado um gasto à saúde. E de certa forma, puxa, temos que dar prioridade para a saúde? Eu até adiciono educação e outros itens. Então por que raios você não torna o governo mais eficiente? Por que não dar uma atenção especial junto lá ao Haddad a fazer um arcabouço fiscal interessante, que enxugue os gastos necessários do governo e aí você pode pôr todo o gasto do mundo na saúde, todo o gasto do mundo na educação e mais série de itens importantes e pare de gastar com bobagem e deixe as empresas mais eficientes. Sabe o que não é deixar as empresas eficientes? É fazer controle de preços, como já vimos aí a Eletrobras sendo feita no governo Dilma, como nós já vimos aqui a Petrobras fazendo anteriormente. Então deixa as empresas públicas voarem, deixa elas terem muito lucro, o resto aí enxugue os gastos e pronto, vai sobrar dinheiro. O Brasil é um país com alto potencial, mas os políticos não deixam o país andar. Então assim, é útil a saúde? Super útil. Controle os gastos e deixe a saúde aí livre para ter mais gastos. Eu não posso ir no mercado e falar, olha, eu vou comprar aqui muita comida porque comida não deveria ser despesa. Porra, então economiza em outra coisa, caraca. Quando a gente vê o IPCA, fica bem nítido que o IPCA ainda está sobre alerta. Então se ele ainda está sobre alerta, é um sinal que devemos ficar com a taxa de juros do jeito que está enquanto não está tranquilizado isso. Se o Campos Neto diz que é 3,75 para se manter, eu estou com ele. Ele que é o estudado e não o Lula. A gente vê aqui a estimativa de meta da inflação, elas vêm subindo aqui ao longo dos últimos meses. Então já está beirando aqui o 6. E aí nós temos hoje a notícia, inclusive, que os Estados Unidos querem investir no Brasil para extração de minerais críticos. Desenviado de Biden, aqui no caso, os metais críticos seriam, por exemplo, o lítio, metais da transição energética. Então aí até pode fazer um pouco de sentido deixar impostos um pouco altos para essas empresas estrangeiras aqui no Brasil. Se for aqui no Brasil, deixa as empresas trabalhar com os impostos o mais baixo dentro do limite aceitável. Deixa que o Brasil cresça. Se virem empresas de fora, aí sim a gente pode taxar um pouco mais. Essa é a minha opinião. E quando a gente vai para os Estados Unidos, eles estão vivendo uma situação parecida agora com a gente, onde eles injetaram muito dinheiro, a inflação pegou. Só que os Estados Unidos, historicamente, eles vão injetando dinheiro. Primeiro que é uma moeda muito forte. Segundo que eles crescem junto e vão amenizando essa situação do dinheiro. Só que o que acontece é que agora eles exageraram na dose. Na época da pandemia, o mundo inteiro exagerou. Agora o mundo inteiro paga pela inflação. A inflação chegou a picos. Eles demoraram para aumentar a taxa de juros, que ainda se agravou a situação. Começaram a aumentar e começou a surtir efeito. Agora está aqui em 6% da inflação. Eu não estou vendo nenhum chororô lá. Então, em meio à quebradeira de bancos, inclusive. A gente vê aqui, a taxa de juros caiu. Está a patamares menores. Vem diminuindo, mas o pessoal sabe que precisa de paciência. A gente vê aqui a taxa de juros. A taxa de juros foi muito baixinha, subiu-se muito, agora chegando a 5%. E agora existe a narrativa. Vai aumentar quanto nos próximos anúncios aí? O fato é que muitos bancos aqui se emprestaram demais nesse período aqui. Agora eles estão ruins. Como, por exemplo, o Silicon Valley Bank se deu mal por conta disso. A ciência. A inflação tem que ser controlada. E aí o banco vai ver o que... Aliás, o Fed lá vai ver o que pode ser feito em relação a isso, caso algum banco vá realmente quebrar. Então a gente vê aqui a matéria dizendo que o Fed está entre a cruz e a espada. Eu gosto de dizer aqui um jogo de xadrez. Vai aumentar? Quanto vai aumentar? Vamos parar de aumentar? Essa é a grande decisão aí do Fed. Podendo levar mais bancos à quebradeira. Então lá a situação está mais crítica do que aqui. Embora eu ainda acredito que não vá ter uma recessão severa. A gente está vendo os efeitos aqui na economia lá. Bom, em meio a esse jogo de xadrez, especialistas dizem que uma pausa na escalada de juros poderia não apenas fazer os preços dispararem novamente, mas também enviaria sinais errados ao mercado sobre a fraqueza do Fed no combate à inflação. Nem por isso, obviamente, está livre de risco esse aumento de 0,25 por conta desse colapso de alguns bancos que estão passando. E o pessoal está dividido em relação aos próximos anúncios. 56,5% dos traders enxergam que a chance mais elevada de 0,25 na próxima reunião de maio, enquanto 43,4% é bastante. Acredito em alta de 0,50% no próximo encontro por conta dos últimos aumentos aqui que deu uma aceleradinha na inflação. Então vamos ficar de olho na inflação nos Estados Unidos. Se aumentar 0,50% a situação pode começar a caminhar e ir para o lado ruim. E aí existem sempre aqueles analistas que acham que os Estados Unidos vão conseguir conter a inflação sem entrar em uma recessão severa e outros não. Eu ainda continuo na linha do otimismo. E as previsões seguem também um ritmo de redução. O PIB nos Estados Unidos agora foi para 0,4 previsto para 2023, de 0,5 anterior. Para 2024 diminuiu de 1,6 para 1,2. 2025 aumentou para 1,9, aumentou 0,1 aqui. E o longo prazo foi mantido em 1,8. Inflação, 3,3. Antes era 3,1. Mantido para 2024 e 2025 aqui. Mantido também para o longo prazo. Mas em 2003 eles deram uma aumentadinha e isso já foi o suficiente para sérias revisões. Já a taxa de desemprego teve leves alterações sem grandes mudanças. E eu sei que parece muito terrível a Bolsa quando a gente acompanha o histórico recente, mas não é. Se você ir comprando nos fundos, você não vai ter um desempenho ruim. E no longo prazo, quando isso aqui subir, vai ser maravilha. Então, quando foi na minha carteira principal, narro meus aportes lá sempre, todos os meses, sem saber se o próximo mês vai cair mais, eu falo o que eu estou fazendo. Então, qual foram os três meses que eu mais comprei na Bolsa? E geralmente via puts muito também. Foi julho, foi dezembro e novembro. E agora março, na verdade quatro meses, estou ruim aqui de conta. E aí eu vendo muitas puts também. Aqui em julho eu vendi uma série de puts para caso a Bolsa caísse mais. Ela não caiu, fiquei com os prêmios, ela subiu. Em novembro eu vendi uma série, não era a mínima, você pode ver que eu não tenho como imaginar todas as mínimas. Vendi uma série de puts. Acabou sendo exercida boas puts aqui em dezembro. Fiz compras, vendi mais um monte de puts para janeiro, mas aí a Bolsa subiu e eu não comprei. E aí agora em março eu compro via puts, muitas compras puts e vendo uma série de outras puts para estar comprando no mês seguinte caso a Bolsa caia mais. Se não cair, mesmo ciclo se repete. Ela sobra, eu fico com os prêmios. Então eu vou mesclando compras avulsas com venda aqui de puts, sempre olhando mais descontos maiores em empresas que não são de energia. Empresas de energia eu sempre abro aqui um case um pouco menos exigente, vamos assim dizer. Então olha aqui o que aconteceu. O índice de energia é mais resistente. E como é o setor que eu mais gosto, olha por que eu comprei tanto em dezembro. Olha por que eu comprei tanto agora, que foi o mês que eu mais comprei desde julho de 2020. Então desde 2020 foi o mês que eu mais comprei agora, por conta do índice de energia. Então eu fico muito aqui também ao índice de energia. Porque olha quando a gente pega um zoom out. Vamos dar um zoom out em cinco anos. Olha o que o índice de energia faz. Isso não é garantia nenhuma, mas olha só. Geralmente quando tem essas quedas, eu vejo como promoção. E o que está acontecendo agora para toda essa queda, além de todo o cenário caótico, é ruim para todo mundo, inclusive para as ações de energia. Selic altos atrapalham os seus investimentos também. Tem toda aquela narrativa lá que a gente já conhece. Nós temos um adicional nesse momento, que é a questão aqui do Efraim assumindo aqui o segundo de Ministério de Energia. O mercado não gostou e no meu entender é um exagero, principalmente quando se trata de empresa de transmissão de energia. Eu não acho que ele vai ter força para mexer aí no RBC. Pode ser que mexa? Pode ser, mas a Bolsa é também um pouco de incerteza. Eu acho muito difícil, ele já perdeu quando era presidente, sei lá, do que da Anel e agora ele deve perder novamente, tá? Então é assim que eu atuo na Bolsa de Valores. Tem uma queda mais forte, eu compro e ainda me comprometo para comprar mais lá na frente caso caia mais, né? Dando prioridade às ações de energia. E aí eu sei que alguns sempre perguntam por quê. Então a compra que você mais fez na história foi em junho ou julho ali de 2020. E não é no auge aí da pandemia, porque eu estava com pouco dinheiro. Eu comprei, mas é o que eu tinha ali, né? Depois é que eu destravi um dinheiro, vamos assim dizer, em junho ou julho ali de 2020. Então é o que tinha para hoje, né? Então é isso que a gente vai fazendo aí no canal, abri um pouco depois. Foi mais ou menos aqui em agosto, se eu não me engano, setembro de 2020. Abriu o canal, já tinha feito esse aporte recorde. Depois de abrir o canal, o aporte mais recorde que eu fiz foi exatamente agora aí nesse março de 2023, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino e comenta como é que você está comprando aí. Que tipo de ação você está dando prioridade. Eu no momento agora, muito de olho na energia, porque eu gosto desse tipo de queda aqui, né? Embora não seja garantia nenhuma e não vá dar tudo errado, mas historicamente tem dado certo e acredito que continue assim. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço, até o próximo vídeo.